Concedo a palavra ao novo deputado Edinho Bess. Sr. Presidente e meus colegas panaventários, primeiro, Sr. Presidente, gostaria de registrar a presença aqui nesta casa do prefeito de Itápolis, meu amigo Salo Reis, Adelino Schmitz e o vereador Clésio Schmitz, que nos visitam nesta oportunidade com inúmeros prefeitos e vereadores. Mas quero aqui falar, Sr. Presidente, sobre o sistema político brasileiro. Não tem jeito. Nós precisamos fazer a reforma política. Virou campanha individual. E eu vou ficar falando aqui muitas e muitas vezes, já fiz o primeiro pronunciamento, precisamos ter eleições gerais, precisamos acabar com a reeleição, mandato de cinco anos. Tem gente defendendo seis anos. Nós precisamos fazer com que tenhamos o financiamento público. É humilhante, um político, governador, presidente, pedir dinheiro para empresário, a campanha eleitoral. Precisamos dar um basta nisso. Por isso, levantei os dados, Sr. Presidente, gostaria de dar sempre a divulgação. Muito obrigado.